Defuma, defuma a dor Leva para as ondas do mar O mal que aqui possa estar Defuma, defuma a dor Esta casa de nosso Senhor Defuma, defuma a dor Esta casa de nosso Senhor Leva para as ondas do mar O mal que aqui possa estar Leva para as ondas do mar O mal que aqui possa estar Defuma, defuma esta casa Bem defumada Com a cruz de Deus Ela vai ser rezada Eu sou rezador Sou filho de um randa Com a cruz de Deus Todo mal se ablanda Defuma esta casa Bem defumada Com a cruz de Deus Ela vai ser rezada Eu sou rezador Sou filho de um randa Com a cruz de Deus Todo mal se ablanda Eu sou raja Eu sou raja Com a cruz de Deus Eu sou raja O cielo Abertura